A gente começa com a notícia de que subiu para nove o número de crianças que morreram por causa do incêndio numa creche em Janaúba, Minas Gerais. A vítima mais recente é um menino de cinco anos morto nessa madrugada. E a professora que salvou várias crianças e teve 90% do corpo queimado, tentou impedir o incêndio, recebeu a Ordem Nacional do Mérito. A homenagem é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço ao país. Durante a madrugada, a morte de mais uma criança foi confirmada em Belo Horizonte. Matheus Felipe Rocha Santos tinha cinco anos. Agora, o número de crianças mortas após o incêndio em Janaúba subiu para nove. Desde que o vigia Damião Soares dos Santos incendiou a creche, 16 pessoas receberam alta e outras 23 continuam internadas em hospitais de Minas Gerais. Os casos mais graves são de um menino de quatro anos e de uma pedagoga que teve 80% do corpo queimado. O presidente Michel Temer anunciou que a Ordem Nacional do Mérito será concedida à professora Eleia Abreu Batista, de 43 anos, como uma homenagem pelo ato de heroísmo. Ela teria entrado e saído das salas três vezes para salvar os alunos. Segundo relatos, ela teria, inclusive, lutado com o vigia para tentar proteger as crianças. A prefeitura de Janaúba também cogita colocar o nome da professora em uma nova creche. As obras devem ser finalizadas em até 80 dias. Enquanto isso, a todo momento, em frente ao Hospital João XXIII, onde as crianças permanecem internadas, pessoas se reúnem para prestar homenagens. No momento desse, qualquer oração e palavra amiga é sempre bem-vinda. É um momento muito sensível que os familiares estão enfrentando.